Saudações a todos, antes de começar mais uma matéria inédita da garagem, nós vamos falar dos nossos parceiros da Depascom, um recadinho rápido. Essa semana a promoção é de pneus Westlake e Pirelli. Westlake no aro 14, está um preço muito bacana, e Pirelli duas opções, P1 cinturato aro 15 e o Powered no aro 16. O que é bacana é que se você clicar no link, ainda que está na descrição do vídeo, usa o cupom BELOTE e garante a montagem gratuitamente. Outra coisa interessante é que também você pode pagar em até 10 vezes sem juros pelos seus pneus do seu carro, segurança é fundamental. E para fechar, comprando pelo site tripascoal.com.br, você consegue retirar os seus pneus em até duas horas. Agora vamos acelerar. Hoje é dia de falar de luxo e sofisticação orientais, a bordo do Lexus ES300. Falamos já de outras divisões de luxo orientais, japonesas, falamos também da divisão de luxo da própria Hyundai. Mas hoje a gente vai falar desse estilo nipônico, fez muito sucesso, faz muito sucesso lá fora. E quando eles partiram para essa conquista da América no finalzinho dos anos 80, eles construíram algo realmente muito bem feito. Saudações pessoal, muito bem, hoje é dia de falar de Lexus aqui na garagem. Eu particularmente gosto muito desses sedãs japoneses, Toyota Canary também, a gente vai falar de um. Falamos da perua, que é muito raro aqui no Brasil ter aqueles dois limpadores de para-brisa no vidro traseiro. A gente vai falar de um sedã também com placa preta. Um dos primeiros Canary que eu ouvi que tem placa preta. É um 9394, carro bem legal. Como a gente sabe, a Toyota tinha essa ambição de conquistar a América, conquistar os Estados Unidos, apresentando uma divisão de luxo, criando uma divisão de luxo. E eles fizeram isso com a Lexus, era um trabalho muito bem feito. Eles passaram anos estudando o mercado, anos estudando de modo geral, especialmente que a gente nota, a Mercedes-Benz, que os carros da Lexus, eles têm uma inspiração, principalmente nesse primeiro momento, assim, esse carro é 98, mas eu tinha 89, naquele primeiro momento, eles têm uma inspiração muito germânica dos carros. Então, eu imagino que os japoneses lá da Toyota devam ter pego classe S e tal, e desmontado arduamente para chegar naqueles níveis de conforto, de forração de porta, de acabamento. Porque isso tudo, coisas que às vezes parecem mais simples para um carro comum, para uma divisão de luxo, muitas vezes a falta de ruído, o silêncio, ela conquista os compradores. Uma suspensão bem feita, enfim, então vale muito a pena esse investimento para conquistar esse tipo de consumidor. E a Lexus fez exatamente isso, ou a Toyota fez exatamente isso com a Lexus, lá no finalzinho dos anos 80, quando eles chegaram ao mercado, LS400 é um carro que, ainda vou arrumar um outro para gravar, tinha um na pauta, mas acabou vendendo. Enfim, tem muita pauta para fazer, felizmente, né? Esse aí acabou sendo vendido, que era o topo de linha. Mas, de qualquer forma, os carros da Lexus têm esse diferencial, seja mecânica, acabamento, suspensão, maciez, detalhes que os Toyota não traziam, e isso é muito interessante. O ES chegou também naquela época, esse aqui é um de terceira geração, terceira geração chegou em 2016, esse carro é de 2018, ele usa ainda a plataforma do Camry, então eles têm dimensões muito parecidas. Mas, logicamente, tem outras diferenças internas e externas que a gente vai ver. Mas, uma coisa que eu gosto desses carros é o conjunto todo, né? A gente fala, não só da questão de dimensões, como também mecânica, né? Motor V6, é uma solidez nipônica própria e que acaba atraindo, né? Quem gosta de carro, quem gosta de comodidade também. Mas, vamos dar uma olhada geral nesses detalhes. E olha só que beleza, são quase 5 metros de comprimento, um belo sedã. Eu gosto de CD grande, SUV grande, carros pequenos são práticos, claro, mas a Toyota pensou, logicamente, no mercado dos Estados Unidos, onde tamanho faz diferença no trânsito, principalmente para conquistar determinados consumidores. A gente sabe que vende muito Camry lá também, vende muito Corolla, muito mesmo, né? Mas, a divisão de luxo tinha que ser um carro maior, e a Lexus e o ES veio exatamente nessa ideia. Essa terceira geração, uma coisa que eu gosto é que ela tem esse estilo dos anos 90, né? Um detalhe que eu acho muito bacana do Lexus eS, dessa época, é que ele tem os faróis, né? Eles são mais esticados, né? É um estilo bem da época, você pega a Opel também, na época tinha essa mesma ideia. É um negócio que eu particularmente gosto. Eu acho que deixou um estilo bem marcado. Esses piscas também, nessa cor âmbar, né? Eles dão uma certa sobriedade para o carro, muito legal. Conjunto de rodas, olha só, o desenho dessas rodas é um desenho, ao mesmo tempo, ele tem um esportivo, digamos assim, é como se fosse um esportivo chique, né? Eu gosto muito, que é uma roda grande também, é uma roda que tem um bom tamanho, né? Quer dizer, um bom tamanho. Ela não é uma roda grande, mas é uma roda que completa bem a caixa de roda dentro do contexto de época, e, ao mesmo tempo, esses pneus com perfil alto fazem com que ele tenha bastante conforto, né? Isso é uma coisa que preza muito, como eu falei no começo, é um carro de luxo, tem que ter essas características. E outra coisa que eu sempre gostei nesses carros, duas coisas aqui atrás, o tamanho desse para-choque, é um para-choque grande, né? E outra questão legal da Lexus é isso aqui. Esse conjunto ótico traseiro, essas lanternas enormes, né? Olha só o tamanho disso, o detalhe da abertura do porta-mala aqui. Enfim, alguns detalhes que complementam muito essa experiência, né? A palavra experiência está na moda hoje em dia, mas a experiência de andar com luxo. Um detalhe bacana, cheiro de couro, isso é uma coisa muito boa. Olha o detalhe de acabamento, até aqui em cima o acabamento da porta, madeira também, enfim. Coisas bem pensadas, que não podem faltar num carro com uma proposta de luxo. Outro detalhe bacana também desse carro, nós não temos a moldura dos vidros. Parece uma coisa moderna, a gente vê isso no Taycan e tal, mas ó, anos 90 e já essa mesma ideia. Muito legal. Bancos elétricos, memória de banco, não é só. O banco é grande também, ele passa uma ideia de comodidade bem interessante. Olha aqui, olha que legal. Uma coisa que eu gosto muito, ó, madeira na lateral, vidro elétrico, espelho elétrico, o famoso trio elétrico, reloginho aqui no painel. O detalhe também desse console grande, que é uma característica também de carros aí mais luxuosos, né? De um certo padrão pra cima. Câmbio de quatro velocidades, automático e também o painel analógico ainda na época. Mas ó, o volante tem o controle cruzeiro aqui, mas basicamente naquela época pré o volante multifuncional, né? Alguns carros até já tinham mais coisas, né? Mas mesmo assim a coisa depois evoluiria muito, né? Pro bem ou pro mal, né? Dependendo do gosto de cada um. E outra coisa, último detalhe interno, isso aqui é esse... Teto solar grande, né, cara? Os tetos solares atualmente são enormes, né? Mas esse aqui é um teto solar grande, mas convencional. Gosto. E aqui um dos predicados do ES300, que é justamente o motor V6 e 3 litros, como diz a sigla, aliás, o padrão germânico, né? De identificação de carros. O motor é colocado aqui na transversal e temos também a tração dianteira, o que era muito comum nesse sedã japonês. Muito bem. Lexus ES300 na garagem. É muito interessante porque acho que a primeira questão, ou a primeira característica que esse carro chamou atenção, logo que eu vim para chegar até aqui na Brasleme, foi a questão do conforto, cara, da comodidade. Eu bati muito nessa tecla e eu falei bastante, né, na apresentação sobre a importância e a ideia geral de conforto que as marcas japonesas, ou falando exatamente de Toyota, que a Toyota buscou criar com a Lexus, criar um padrão próprio de conforto. Eu citei também que para isso eles foram beber na fonte germânica, pegaram o Mercedes, montaram, enfim, chegaram em um carro que fosse muito parecido e até sob determinados aspectos melhor do que o Mercedes-Benz, dentro daquela ideia de conforto, comodidade, materiais, enfim, uma coisa bem interessante isso. E a inspiração está muito clara em outros detalhes, né? Por exemplo, o pedal aqui do lado esquerdo. Pedal do lado esquerdo clássico, aliás, a Toyota usou esse pedal até no Corolla Cross recentemente e nesses modelos maiores, ou nos modelos maiores, o Carry, por exemplo, também usou bastante. De qualquer forma, o trabalho da Lexus é muito interessante, porque você criar uma divisão, uma nova marca automotiva não é uma tarefa fácil, é uma tarefa trabalhosa e que exige realmente um estudo de mercado meticuloso. É muito interessante quando a gente fala até de como os japoneses entraram no mercado dos Estados Unidos na década de 60, existia realmente uma ideia e um preconceito contra carro japonês. Pô, você pega aqueles primeiros Civics, o primeiro Corolla também, para falar da Toyota, e eles conseguiram, na verdade, vencer isso com essa ideia de durabilidade, trabalho, qualidade do material, né, logicamente. Eles conseguiram realmente superar essa adversidade inicial. E é uma coisa bacana, porque a gente vê que quando eles resolveram daí, no final dos anos 80, criar uma divisão de luxo para entrar, principalmente ou primeiramente nos Estados Unidos, realmente foi algo desafiador, eu imagino, porque você usar um carro que usa a mesma plataforma do Carry, ou seja, dimensões parecidas, como eu citei, mas com mudanças. Então, ele tem algumas coisas diferentes, elementos diferentes, suspensão e tal, justamente para chegar nesse detalhe a mais que é, que seria, ou que é, na verdade, a questão da comodidade, do luxo, né, porque isso aí é uma coisa que diferenciaria, ou lhe diferenciou realmente, efetivamente, um Lexus de um Toyota. E esse carro é interessante também, porque ele está, eu costumo falar do limite que a gente encontra entre potência e tração dianteira. Essa é uma característica desses sedãs japoneses, tanto os da Honda, quanto os da Toyota, e Lexus da época, tirando o V8, mas eles trazem a tração dianteira. E esse carro, essa faixa aí de 200 cavalos, um pouquinho menos de 200 cavalos, é a faixa limite, né, para você ter um carro com tração dianteira, e daí você percebe, sim, que ele está bem adequado, digamos, a essa proposta, né, apesar da gente, logicamente, gostar de tração traseira, né, mas percebe que o V6 também está bem aplicado nesse caso. E uma das coisas mais interessantes, realmente, cara, é a questão da comodidade. Ande um Lexus ES300 e me responda depois, cara. A comodidade é a palavra-chave nesse carro. O funcionamento do câmbio de quatro marchas, bastante suave. Ele é um carro que te transmite uma ideia de algo, não só, ou não somente sóbrio, como ele transmite a ideia de algo bem construído, sabe assim? A gente sabe disso por contra a Toyota, claro, mas a Lexus tem esse patamar a mais. Eu acho que eles conseguiram isso de uma maneira muito interessante, cara. Isso me lembra, o primeiro Lexus que eu guiei foi lá em Moema. Tinha o dono imobiliário de Moema que a gente alugava o apartamento, que era o Saraiva, seu Saraiva. E ele, exatamente, ele tinha um Lexus ES300. Cara, um dia ele pediu para manobrar o carro para sair, sair de uma volta no quarteirão, né, o carro estava na rua de trás para parar na frente da imobiliária. E foi a primeira vez que eu guiei, falei, cara, carro legal, né? Isso foi em 2001, 2002, o carro era novinho, você imagina, esse carro era em 98, mas bem interessante, cara, essa característica. E justamente, né, essa ideia de conforto, sobriedade e acabamento bem feito. Cara, a Lexus caprichou muito. Fazia tempo que eu queria guiar, gravar matéria com um carro desse para poder guiá-lo de uma maneira um pouquinho maior, né, do que simplesmente dar uma volta no quarteirão, né? Mas, cara, fantástico, né? Incrível. E, vale ressaltar também, a questão, vou encerrar agora a matéria, mas, ó, aqui, ó, a gente andando aqui, até num piso um pouquinho pior, como ele vai bem. Cara, que acerto de suspensão, fantástico. O pessoal da Lexus está de parabéns, realmente. Muito bem acertado. E o grafismo do painel também, maravilha. Obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Tchau, tchau. Ah, vou dar mais uma voltinha, né, cara? Que conforto. Tchau. Ó, e o V6 ronronando ali, de leve. Até mais, pessoal. Tchau. E o V6 ronronando ali, O que é isso?